Vista das empresas participantes não marca bobeira, vai ser prêmio de 2.500 reais, quem sabe você não é o próximo sorteado. Bom, mudando de assunto, vamos para a nossa segunda entrevista do dia. Minha entrevistada já está aqui, apostos comigo, é a Ana Campos, ela que é gerente de consórcio do grupo JS Gevrolé. Muito boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Acasa Sua, Ana. Boa tarde, Tati, tudo bem? A Ana já é de longa data aqui no Acasa Sua, da época de rádio ainda e agora migrando com a gente aqui para a TV. Sim, bem isso, fizemos ao vivo, né? Fizemos já. A distância. Verdade, e agora bem pertinho porque agora aqui você é em casa. Ana, deixa eu começar perguntando, hoje a pauta é consórcio de veículos, você representando JS Chevrolet. E eu já começo justamente perguntando, para que serve o consórcio? O consórcio, Tati, ele serve para qualquer compra de algum bem, né? Tanto veículo, como moto, imóvel. Então, assim, para qualquer forma de compra, porque você tem o poder de negociar à vista, ele serve para você estar utilizando aí para comprar um bem, para você adquirir seu tão sonhado sonho. E o consórcio, ele tem juros? Como é que funciona essa questão? Porque às vezes é um impeditivo de muitos consumidores, vai lá, começa a fazer as contas, não tem toda a grana para dar à vista e pensa, puxa, mas os juros vai me lascar. E aí? O consórcio não tem juros. O consórcio é uma taxa única, fixa, independente do prazo. Então, mesmo se você fizer um consórcio no começo, num grupo novo, ou em andamento em 60 meses, ou 80 meses, é a mesma taxa no final. É uma taxa fixa, única. Por isso que ele fica muito mais acessível aí para o bolso do cliente. Esse já é um ponto em vantagem em relação a um financiamento? Um dos pontos em vantagens, exatamente. Tem uma lista muito maior que isso? Uma lista imensa. Quais outras vantagens? Porque muitas pessoas partem para o financiamento, né? Sim, a maioria, por conta do imediatismo, né? Todo mundo é imediatista e paga por isso. Além da, você tem a vantagem de ter o poder de compra à vista, porque você consegue negociar à vista e ver o desconto dado à vista, porque você recebe a carta de crédito para isso. Você não paga juros. Você pode estar trocando de veículo. Por exemplo, hoje você compra um veículo, você fez o consórcio em 70 meses. Você pode estar comprando, trocando de veículo, utilizando essa mesma taxa. Só substituindo a garantia. Então, você muda de veículo, você melhora o seu bem, sem o aumento da parcela e sem ficar pagando os juros do financiamento. Como todo mundo faz, né? Hoje faz um financiamento em 48 meses, aí você quita o carro, você vai lá, dá o carro de entrada e faz um outro financiamento. Você vive pagando juros. E ninguém faz essa conta de juros, né? Hoje, um financiamento, se você pagar um juros de 25 mil, o cliente vê o valor da parcela, ele acha que está tudo bem. Só que ele não vê o tempo que ele precisa para recuperar esses juros de 25 mil. E as pessoas sempre, quando começam a comprar alguma coisa, vivem pagando juros. E aí, ao contrário, o consórcio, que é um juros fixado, eu consigo fazer a troca do veículo, às vezes, em um intervalo menor, com o mesmo crédito. Sim. As pessoas não fazem essa conta, né? Não. É que assim, as pessoas pensam só no consórcio, que consórcio demora, por que eu vou fazer um consórcio? Porque compra pela emoção, né? Eles compram o produto ali na hora, estou vendo o carro e não pensa na programação. Só que, nós temos também, na Alto Oeste, né? Nós temos os especialistas. Então, eu treino especialistas para estar analisando os grupos, até mesmo para ter uma contemplação mais rápida. Nós contemplamos muitos clientes também. O consórcio, ele tem para vários motivos. Fazer uma poupança forçada, né? Para aquelas pessoas que não conseguem guardar o dinheiro. Para fazer a troca de veículo e não pagar os juros de financiamento. Então, assim, ele serve para várias coisas. O importante é o quê? Você saber com quem você faz e qual forma, a melhor forma de estar te indicando o consórcio. E lá na Alto Oeste, essa equipe vai te mostrar essa conta, tintim por tintim. Porque a gente não sabe fazer essa conta, Ana. A gente só quer o carro. Só quer o carro. A gente só quer montar ali no carro e sair, pegar a chave e montar no carro novo. Mas a equipe vai explicar, tintim por tintim, que números são esses, como são essas contas todas. Com toda certeza. Com toda paciência. Toda uma consultoria. Porque, assim, hoje o consórcio, ele está bastante em alta, né? Depois, até com a pandemia, tudo. Só que tem vendedores e tem especialista. Lá você tem, na Alto Oeste, você tem um time de especialista, que ele vai sondar toda a sua necessidade, né? Elas vão sondar a sua necessidade e vai te passar a melhor forma. Porque o nosso intuito não é que você faça um consórcio. O nosso intuito é te entregar o bem, né? Então, a gente não tem como você vai fazer, às vezes, um consórcio em banco convencional, normal. E você está participando com muito mais participantes. Isso ninguém sabe. O seu lance, que você até iria falar, né? Do lance, que você me comentou. O seu lance não é em cima do crédito. É em cima do crédito, mas as taxas, isso o cliente também não sabe. Então, tem várias coisas. Porque consórcio, o método consórcio, que é unir as pessoas e liberar os créditos, tanto como sorteio ou por lance, é um formato. É assim que funciona. Porém, cada administradora tem um perfil de trabalhar e cada jeito de trabalhar. Bom, então, em resumo aí do que você está me falando, é correto eu dizer que consórcio não é bem uma dívida, e sim um investimento. Com toda certeza. É correto. É corretíssimo. O consórcio, ele é investimento. Ele é investimento, tanto para você programar essa compra do bem, ele é investimento que você pode resgatar o dinheiro no final, né? E ele é investimento que nós vendemos sua carta contemplada, também. Por exemplo, o cliente, você vai fazer um consórcio, pode falar. Não, é que eu ia falar, e tudo isso no financiamento a gente não vai ter. Nada. O consórcio, ele é uma educação financeira para vários objetivos. Aí depende para que você precisa. Se você for fazer igual, temos muitos clientes que são investidores, né? Então, eles fazem um consórcio, porque nós temos um grupo menores, né? De participantes, onde temos muitos sorteios, que não é o lance, né? Porque você tem duas formas de contemplação. Por sorteio ou por lance. E como é o lance, já que você tocou no assunto? O lance é o cliente que dá o maior valor de lance. Porém, por isso que servem as especialistas, né? Os especialistas, para analisar o grupo. Nós conseguimos analisar todo o grupo e te passar uma porcentagem que você tem para a contemplação e uma previsão de contemplação. E o sorteio, que são de grupos de investidores, são grupos com o menor número de participantes, onde você é sorteado num tempo muito mais rápido. Igual, nós temos clientes, um cliente que foi contemplado, a semana passada, ele fez duas cotas, né? Que são cartas para investimento. Ele contemplou em quatro meses no sorteio. Ele investiu dois mil reais. Nós vendemos a carta dele por quinze mil reais. Então, ele ganhou treze mil reais em quatro meses. Puxa vida! Isso no financiamento intocável, distante, impossível. É impossível. Ana, agora uma outra situação. Fui lá, quero um consórcio, está decidido. No meio do caminho, por algum motivo, vou desistir, não quero mais. Esse dinheiro eu perdi ou eu consigo tê-lo de volta? Não, não perde. Como eu te falei, é investimento. Então, investimento não se perde, é um investimento seguro. Você recebe. No nosso consórcio, né? Da Alto Oeste, da Chevrolet, tem sorteios mensais de cotas canceladas. Então, você recebe isso no sorteio ou no final do grupo corrigido. E outra dúvida é o valor, né? Eu consigo fazer consórcio desde um valor mais acessível para mim até um consórcio de um veículo mais caro, mais alto padrão? É para todos os bolsos? É democrático? Não, é democrático, né? Para todos os bolsos e qualquer um consegue fazer. Hoje, se você pensar assim, nós temos créditos de 43 mil com parcelas de 500 reais. Então, se você fizer uma economia hoje, porque as pessoas, nós temos muitos desejos. A gente só tem desejo. Então, aí pensa assim, mas não me cabe um investimento de 500 reais, um aporte de 500 reais. Mas se você fizer aquela conta assim, ah, 15 reais por dia, o que eu economizar, eu consigo sim, e você adquirir esse bem, né? Ou o bem, ou o dinheiro, para qualquer forma que você queira utilizar. Pensar mesmo numa educação financeira, como troca de veículo, né? Ou para troca de veículo, ou também para investimento.